Eita bagaceira do palo, tá doido, olha aí, eita freia, quebou o capacete, quebou tudo, tá doido, tá bagaceira da porra, mas foi fechado não, foi fechado não, 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 escorregou, ai doido, olha aqui o serviço, olha aí, olha o estrago, ai doido, olha aí, cadê o braço, puxa ele, puxa ele, foi o cotovelo, mexe o braço, não consigo não, e a sorte que tá com ele, tá doido, bicho, eita, poxa, relaxa aí, esse carro dá pra casa, daqui a pouco volta, tira, 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 tira o gordo, tira o gordo pra fora, tira a camisa, não tem como tirar a camisa não, não dá pra levantar não, tá doido, relaxa aí, tá muito forte não, é doido, não adianta a gente puxar o braço, não, 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 tá doido, bicho, puta merda, por isso que eu não gosto de correr muito isso, é, olha a situação, é meu amigo, tô filmando, porque já voltou a respirar, tá doido, colocou o cotovelo de volta no lugar, o cabo é macho, viu, estica, colocou o cotovelo de volta, deslocou o cotovelo, e com o louco de volta, é macho, é macho, meninas que pararam aqui também, pra dar o auxílio, de onde? De união, de união, a galera de união aí, ó, aí o papa-trail aqui, deu um rim pra mim, viu, tem uma rodada aqui de vergonha, aí também o homem só anda forte, o homem só anda no 12, o homem só anda na frente, não deixa ninguém passar por ele, corta todo mundo, o caminho é pra cá, a moto dele não tá lá, virada pra lá, ó, quebrou duas contas de capim aqui, ó, cuida, eita, olha o serviço aí, ó, é, parou pra dar uma sustentação aqui, mas estamos resolvendo, tranquilo, tranquilo, não, 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 não Obrigado.